Olá, tudo bem? Sou o E-Rulka lá. Hoje nós vamos falar sobre o patch 9.22, patch que foi aplicado nessa quarta-feira e que já tá funcionando no nosso servidor brasileiro de League of Legends. Vou comentar cada uma das mudanças e no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês também a tier list do patch, mostrando quais campeões estão mais fortes em cada uma das posições. Então vamos começar. Patch 9.22, esse é o último patch antes da pré-temporada. A gente tem até o dia 19 de novembro, às 5 da manhã, pra subir nas ranqueadas. Se você até lá tiver pegado o ouro, ou melhor, você vai ganhar a skin Atrox vitorioso, isso se você tiver pelo menos 2 de honra ou mais. Então, antes disso, no dia 10 de novembro, a gente vai ter a cena sendo liberada aí, então a gente vai poder começar a jogar com ela. E também a gente vai ter a final do mundial, cara, que vai ser FPX contra G2 e Esports. Então tudo no mesmo dia. A Ashe é a primeira modificada do patch, essa campeã que tava forte demais no patch anterior, a Riot buffou ela algumas vezes. O W é a skill que ela maximiza e a Riot acaba de aumentar o custo de mana em 40%. Então você pode olhar e falar, putz, é só 20 de mana, não vai fazer nada. Mas é verdade que fez, cara. Nos elos mais baixos, a Ashe continua sendo uma das melhores. A Jinx passa na frente dela agora como melhor campeã pra posição de AD Carry. Mas conforme você sobe pros elos mais altos, outros campeões passam na frente da Ashe aí. Blitzcrank, puxão biônico, foi nerfado também. O Blitz, que era o suporte que eu tava recomendando na tier list pra posição de suporte entre os tanques. A Riot buffou o alcance dele recentemente entre outras coisas e agora tá tendo que nerfar o dano. Então basicamente, de uns tempos pra cá o Blitz ganhou mais utilidade, o braço dele tá mais mais comprido, mas o dano dele foi reduzido, tá dando menos dano aí. Faz um pouco de sentido esse tipo de nerf. Essa mudança basicamente fez com que o Blitz saísse da posição dos melhores suportes e hoje, igual a gente vai ver campeões como o Chaco, o Swain, até a própria Jana acabam ficando aí, acabam sendo picks mais interessantes. Então o Ivern recebeu dois bug fixes e uma mudança no Q dele. Agora o Ivern sempre avançará até chegar à distância corpo a corpo do alvo. Isso é ruim pro Ivern, porque hoje em dia o Ivern basicamente é ranged, né? Ele não precisa mais entrar dentro do mato pra ganhar alcance, igual acontecia anteriormente. Então ele é ranged o tempo todo. Então é uma mudança que vai fazer com que a taxa de vitória do Ivern muito provavelmente desça. Dito isso, ele não era um dos campeões que tava se destacando muito nessa posição. Então a gente, teoricamente, já não tava jogando com ele, a não ser que você fosse mono. Então não vai mudar nada nesse sentido. A gente vai continuar jogando com outros campeões. Então agora a Kaiça foi nerfada quando ela acerta múltiplos tirinhos do Q dela. No mesmo alvo, esses tiros subsequentes aí tão dando menos dano. Então a Kaiça tava muito forte nos aulas mais altos e no competitivo. Então provavelmente é nisso que a Riot tava mudando. Aqui na fila ranqueada convencional, cara, não teria necessidade de fazer essa mudança mesmo, porque quem manda a botchelane aí na posição de D-carry, pelo menos nos últimos pés, tem sido a Jinx. E aí no patch anterior, a Ashe chegou aí mais forte. Agora um buff meio surpreendente, né? Mas faz sentido, porque a Kalista tá muito fraca. o W da Kalista foi bufado. E são dois buffs, cara. A duração da marca tá durando de 3 pra 4 segundos e também tá dando bem mais dano. Essa é a habilidade que a gente normalmente coloca um ponto só, né? Mas agora você tem mais razões pra colocar mais pontos nela. Então a Kalista tá fraca demais, precisaria de mais buffs, provavelmente, mas vamos observar como é que ela desempenha no 9.22. Pelo que vi, até então, não tá sendo suficiente pra deixar ela um dos top picks desta posição. E a Kalista recebeu dois nerfs, o Q e o W dela. Kalista era uma campeã que estava forte demais no top. E, pelo jeito, continua forte o suficiente pra gente jogar com ela na maioria dos elos. Então, igual a gente vai ver no final do vídeo, a Kalista é uma das campeãs que eu escolhi pra colocar na top lane aí na tier list do 9.22. Essas mudanças, dois nerfs são consideráveis, mas ainda assim, o kit da campeã tá muito redondo, tá muito bom. Então, volta e meia ela vai aparecer aí na tier list. Malfitão, ele que estava aparecendo no mid, teve um patch notes aí que a capa do vídeo que eu fiz aqui pro YouTube basicamente falava isso, que o Malfit era o melhor mid lane. Então, o Malfit anteriormente surgiu, cara, como um pick muito forte pro mid. Até o patch anterior ele tava bem forte. Atualmente, ele continua forte, mas a gente vai ver que tem picks melhores do que ele. O Karate Face foi nerfar o scale dele. Então, agora, fica menos interessante buildar a P pro Malfit, porque ele escala um pouco pior. Nautiluseira, outro cara tanque que tava forte no bot. O Wright nerfou também. Então, foi de 200 pra 150 o dano do ultimate dele, o que é muita coisa. Então, se o Nautilus tava ligeiramente forte na posição de suporte, agora não tá mais. Então, o Padeiro, olha o que a Wright fala. O Panteão continua sendo um campeão extremamente forte, principalmente em partidas ranqueadas de alto nível. Realizaremos algumas mudanças na parte do kit que mais afeta os jogadores nessas partidas, porque o grão principalmente em seu dano consistente na limpeza de tropas. Então, tá querendo deixar o Panteão um pouco menos consistente e reduzir o Clear Wave dele pra diminuir o roaming e tudo mais. Diminuir a pressão dele. Então, faz sentido. Agora, no restante dos elos, cara, em todos os outros elos, o que a maioria do LoL, o Panteão, já não tava tão forte e a gente já não estava teoricamente jogando com ele e nada mudou por conta disso. Sejuani foi bufada em uma porrada de pontos, cara, 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, o último ponto é uma correção de bug, mas é aquelas correções que é positiva na taxa de vitória da campeã. Então, a Seju estava fraca, já tem muito tempo que ela tá super fraca e isso é pra fazer ela subir diversos pontos percentuais. Mas, igual eu observei já na taxa de vitória da 1.22, aparentemente não tá sendo suficiente, cara, ela tem diversos outros campeões na jungle que estão mais fortes do que ela, inclusive os campeões que estavam anteriormente como o Volley, o Mundo e o Echo continuam bem mais interessantes. E olha só, cara, a Riot, não tem aquele meme da Irelia, né? Daqui a pouco vai ter meme do Silas, que, cara, eu nunca vi mudar tanto o campeão. Aumentou a regeneração de vida, diminuiu o crescimento de regeneração de vida, aumentou a resistência mágica e também diminuiu o custo do W, né? Essa skill mesmo, o W do Silas, a Riot muda a todo instante. Então, o Silas é um campeão que quando o jogador tem muita prática com ele, joga bem, ele consegue fazer um belo de um estrago e é difícil de você responder. Ele é muito versátil, tem muito dano e tudo mais. Agora, se você é um cidadão comum, fica difícil, né? Então, a Riot, então é um campeão que a Riot tem dificuldade de me balancear. Ele entraria aí no mid ou na jungle, a Riot já nerfou a jungle dele, já nerfou o clear anteriormente, então acaba sobrando mid pra ele, mas Malzahar, Swain e outros caras aí estão com uma taxa de vitória muito melhor. E pra finalizar, a Zaya The Carry que está sendo nerfada, será que é por conta do MD5 aí, do G2 contra SKT, cara? A Zaya realmente está forte demais, nos elos mais altos ela já está com uma taxa de vitória altíssima tem algum tempo, então a Riot agora está nerfando um pouquinho um ataque speed dela, não sei se vai ser suficiente. Então, ao meu ver, isso aqui é uma forma da Riot nerfar o scale da campeã lá no mid late game, né? Pra ela conseguir ser menos eficiente naquele ponto da partida. No começo do jogo, ela ainda vai continuar relativamente boa. E aqui embaixo do patch a gente vê que vai vir um monte de skin nova aí da True Damage, eu achei mais legal, basicamente foi do Echo True Damage e da Senna, sendo que do Echo True Damage quem vai fazer a voz vai ser o Emicido, o que é muito maneiro. Vamos agora pra tier list do 9.22, ou pelo menos uma tier list inicial para esse patch. Então, nesse momento que a gente está vendo, são os campeões mais fortes no 9.21, no ouro, na posição da top lane. A gente vê aqui que a Kayle, o Yorick, Timo e Malphite estavam entre os mais fortes. Então, com as mudanças que entraram, a gente viu que a Kayle foi nerfada, assim como o Malphite. Então, o que isso vai fazer é com que o Yorick, o Timo suba alguns pontinhos. Obviamente, como a Kayle, que era a campeã mais forte do patch, como ela deixa ele aparecer, ela acaba gerando uma série de consequências aqui para esses campeões aqui de baixo, que simplesmente vão ficar mais fortes ou mais fracos por conta da menor frequência da Kayle na top lane. Então, inicialmente, o que a gente observa aqui que aconteceu é que realmente Timo ficou mais forte, o Mordekaiser subiu bastante, Kayle desceu um pouquinho, mas ainda está entre os melhores, assim como o Urgot subiu meio ponto percentual. Então, aparentemente, Timo e Mordekaiser já são piques bem sólidos, estão com um pique rate muito alto, mostrando que essa taxa de vitória provavelmente é verdadeira e deve continuar desse jeito aí. Lembrando que, como a gente está vendo pelo ouro, essa tier list é mais interessante para quem está no prata 1, 2 ou no ouro 3 e 4. Indo para a jungle, os campeões modificados nesse patch foram Sejuani e Iver. Nenhum dos dois estavam entre os melhores no patch anterior. Sejuani, cara... Aqui embaixo, a posição 38, coitada. Contagem de vitória de 44,77. Vamos ver o que aconteceu com ela depois desse buff. Subiu um ponto percentual, cara. Eu não sei como isso é possível. Provavelmente, ela vai subir mais um pouco aí ao longo do patch, cara. Por enquanto, o que a gente observa é que o Mundo, o Echo e o Shaco estão entre os melhores. Anteriormente, o Vole estava aqui em cima também. Então, o Mundo e o Echo continuam super fortes. O Shaco deu uma subida. Os campeões que eu recomendo basicamente são o Mundo e Echo mesmo e o Amumu para os elos mais baixos. Então, isso que a gente está fazendo de ver patch anterior, cara, é fundamental para você entender o que vai acontecer depois que entram mudanças como essas que entram no 9.21. No mid, quem foi nerfado basicamente foi a Kayle. Eu sei que a Kayle é mais top laner, né? Mas, igual você observa, ela era um pick que estava tão forte que no mid ela estava desempenhando bem também. Então, Kayle, Maus Arras, Swain e Malfit eram os melhores do 9.21. O Mother Kais aqui embaixo, assim como o Heimerdinger e o Fizz, que são dois picks que são importantes para essa posição. E agora, no 9.22, o Kaiser, Velcro e Swain estão entre os melhores assim. E na sequência, a gente tem o Heimerdinger, o Fizz está um pouco mais para baixo. Então, os picks que eu recomendo aqui, cara, nesse elo, incluem o Heimerdinger e o Fizz. Principalmente o Fizz que tem um pick rate tão alto, cara. Então, essa taxa de vitória é verdadeira. Dá para confiar nesse 52.30. Mas, aparentemente, o Kaiser, Velcro e Swain estão com uma taxa de vitória bem melhor. Outro cara que a gente não pode deixar de falar é o Malzahar. Malzahar está com pick rate de 10.5%. Estava super relevante no patch anterior. Provavelmente vai continuar relevante nesse também. Então, no prata, no ouro e no platina, esses picks devem ser os mais fortes. Ash Zord, olha só como que estava a meninona, cara. 54% de taxa de vitória, pick rate de quase 21%. Cara, a bot lane é uma lane, ela é muito desfalcado de campeões. Você observa os pick rates que são muito altos comparado com qualquer outra lane. Então, a gente precisa de mais diversidade aqui no bot, cara, a gente precisa lançar mais a decarry. A gente vai lançar a Senna agora que entra com uma decarry support, já é alguma coisa, mas ela precisaria lançar mais, sei lá, uns 4, alguma coisa assim. Então, anteriormente quem mandava no bot era Ash, Jinx e MF, junto com o Yasuo sempre aparecendo ali para incomodar. E agora, 9.22, a gente vê que a Jinx passou na frente da Ash, assim como o Twitch e MF. Então, diversos bonecos passaram, a diferença entre MF e Ash é mínima. Agora, conforme você avança os Elos aqui para cima, você vai vendo que a Ash fica cada vez mais para trás. Então, a campeã desse patch volta a ser a Jinx, igual nos patches anteriores, já estava sendo há um bocado de tempo. Na posição de suporte temos a nossa querida Jana, o Blitão está ali, mas isso aqui é 9.21, né? Soraka também estava forte, o Nautilus aqui, né? E o Shaquito na primeira posição ali, né? Fazendo uma bagunça. Indo agora para o 9.22, o Zillian surge, cara, mas com uma taxa de vitória muito similar à Jana e o pick rate mais baixo. Então, eu recomendo a Jana no lugar do Zillian, principalmente para esses Elos mais baixos. Acho que a Jana é mais fácil de executar. O Shaquito está ali novamente, cara, e isso aqui não é por acaso. O Shaquito realmente, pelo jeito, está funcionando como suporte. O Swain também, cara. O Swain, que é um dos picks mais fortes, é um mago mais forte com DPS e sustain no prata e no ouro. Então, ele é um pick melhor do que Brandy, melhor do que a própria Zaira, porque ele está na frente deles no prata e no ouro também. E a Soraka vem logo atrás. O Blitão desceu, o Nautilus desceu também. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E não mais, muito obrigado. Um beijo na sua bunda e tchau. Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento. Aprenda como escolher a sua posição, quais os melhores campeões, runas e builds. Ao contratar o treinamento, você também terá acesso a teoria completa e atualizada com estratégias exclusivas e aulas de apoio semanais comigo, resultados garantidos ou o seu dinheiro de volta. Quer saber mais? Clique no link e contrate o treinamento mais completo sobre League of Legends. o treinamento mais completo.